Bom dia, bom dia, bom dia, mais um dia feliz aqui na Las Palmeiras, em São Bento, do Sapucaí. Acordei agora, agora não, umas seis e meia, já fiz o meu café, já fui ao toalete, vim aqui para eu, para minha casa, aqui no quintal, já preparei um cafezinho, já tomei aquele café gostoso. Agora passei ao topo, esperar a hora do almoço, me diverti um pouco por aqui no campo, conhecer o campo de melhor. É isso aí. Hum! Vou filmar aqui, a pedra do baú, ao amanhecer, olha lá. É gigante aquela pedra. Solzinho gostoso, aquele morro ali é só banana. É isso aí. Um lugar tranquilo assim, muito gostoso né. optar... proKit. Bom dia, Hans. Em minutia. Em В decades. Tchau! Muitas deputadas. Legal das deputadas. Um�� stolzão. Boa John. Garotyante elements Trek é... as palmeiras as palmeiras da maritaca o rapazinho 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 E é isso aí, Rosenberg se virando na hora da fome, ainda tá cedo, mas daqui a pouco fica tudo prontinho, é só aproveitar, é isso aí, cheiroso hein, gostoso, continuando aqui no nosso almoço, quase pronto, quem disse que eu não sei cozinhar, o cheiro tá muito bom, só faltou um feijãozinho, precisamos de uma panelinha de pressão, logo ela chega, já pedi ela lá na minha loja da Shopee, deixando o Campo São Bento do Sapa Caí, aqui em São Paulo, divisa com minhas rurais, voltando para a Praia Grande. Aqui é a saída do Campo, tem a portaria ali para a gente pegar a pista. Vamos embora, mais uma jornada concluída. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri